Enfim, chegamos à última semana de 2020, desse ano dificílimo, que a nossa vontade é esquecer, passar borracha, apagar. Mas cá entre nós, a gente sabe que isso não vai acontecer, porque a gente viveu tantas coisas nesse ano que vão ficar gravadas para o resto da nossa vida. A gente precisou aprender a trabalhar remoto todo dia, não porque a gente queria, mas porque foi o único jeito possível em 2020. A gente precisou lidar com o espaço multiuso que virou a casa. Casa, trabalho, escola, parquinho, restaurante, cinema, enfim, tudo aconteceu no ambiente da casa. E a gente precisou também aprender a lidar com sentimentos difíceis, solidão, o medo de morrer, de perder a vida, o cerceamento da liberdade. Isso tudo fez a gente desenvolver competências. A gente se tornou mais paciente, mais resiliente, talvez mais forte. E 2021, como será? Para mim, teremos dois momentos. O começo do ano, a gente vai ter que esticar a corda. Um pouquinho mais de paciência e de resiliência, até que a vacina possa chegar. E depois, gente, sei lá, vai ser muito difícil da gente se segurar. Então, o meu desejo para você, para esse ano de 2021, é que a sua vida seja cheia de tudo que te fizer feliz. Um ótimo 2021 para você. Um abraço.